Galera, esse é um vídeo rápido só pra dizer que na próxima quarta-feira a gente vai ter um encontro, eu, Rafael e o Alejandro vamos fazer um encontro com o Pedro Dias, que ele é ex-funcionário do Google, o cara manja muito de SEO on page, de penalizações então vai ser uma experiência muito boa e eu espero que você participe, vou deixar o link aqui embaixo pra você fazer a sua inscrição inscrição gratuita, o evento vai ser ao vivo às 20 horas, tá? E a gente vai falar aí sobre vários temas interessantes, importantes do seu site aparecer nas pesquisas do Google e obviamente você vai receber mais visitas, fazer mais vendas e conseguir aí ter um faturamento que o seu negócio precisa, tá bom? Então, próxima quarta-feira, vou deixar o link aqui embaixo pra você não perder, você faz sua inscrição gratuita você já vai receber aí um e-mail com a confirmação, já agenda na sua agenda, já coloca, já faz a marcação aí na sua agenda, no seu diário e a gente vai se ver aí nesse evento, nessa transmissão, tá bom? Então, espero que você lá, espero que você possa participar ao vivo pra fazer perguntas essa é uma experiência única que o Pedro Dias tá dando pra gente, essa oportunidade de participar junto com a gente ao vivo pra tirar dúvidas de vocês, porque é que o seu site não tá aparecendo no Google, porque é que o seu site foi penalizado então você vai entender mais desse processo ao vivo com a gente, tá bom? Então é isso, se inscreve, vou colocar aqui embaixo o link na descrição pra você fazer a sua inscrição gratuita e participar na próxima quarta-feira às 20 horas, beleza? Então é isso, até lá, forte abraço!